Desde Marcelo e o Daniel Bressão, conduzindo as suas emoções. DJ Daniel Bressão, fazendo você viajar ao mundo da recordação. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Cerveja. Saudade. Bora viajar, Lorobá. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Com um sorriso tão triste, o olhar tão profundo já sofreu. Suas lá no parque, pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Parque dos Igarapés. Parque dos Igarapés. Nunca teve ninguém. Por quê? Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Meu medo é quando o louro tá no embalo. Nem sequer ouviu a palavra carinho seu ninho. Aí tu já viu, Obrão. Não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza. É igual aquela música. Tô sem freio. O que a vida oferece, que a gente cadece, sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai. De onde ela veio, pra onde ela vai. Eu nem sei dizer e não sei. É a segunda da saudade, Marquinhos. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver Matinho. E o quê, Muro? E você, dengosa, dizendo que sim. Me olhava nos olhos, sorrindo pra mim. Corria pra casa, pra me arrumar. Sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando a hora. E a Jana! Morrendo de amor e desejo. Olha a Jana! O filme era triste sem ter você. E eu nunca ficava... O meu assessor hoje veio. Curtir na piscina pela subpedra. Você vive em tudo o que faz. A ascensão! Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão. Querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. E tudo pra nós não deu certo. Aquela canção me fez perceber. Preciso ter você por perto. Oh, saudade! É aqui! É aqui! E o maestro... Capitão! Tu me vem que dá certo, vem! Me fala baixinho, me faz um carinho meu. É o Eric que tá atrás de ti aí, é? Me olha nos olhos. Ah! Me dá mais um beijo, vem! E deixa o desejo mostrar. Ei, Tia Zona! Ei, Tia Zona! Zona Mânia! Para a Gilei! Eu vivi procurando você. Esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei. Nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Toma, meu irmão! Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem! Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem! Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem! Vai, pressão! Me vira a cabeça, até que amanheça, meu bem! Ai, meu bem! É a nossa segunda Na ressaca Bora, biscoitinho! Juro, eu tentei Não consegui Mudar esse seu jeito tão arrogante E aí, Gabi! Nunca pensei Quando eu tiver que um final de semana menos folgado Que fosse assim Vou encostar lá pra fazer barulho Às vezes sensível e tão provocante E agora? Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe assim, talvez Nunca teria sofrido E aí? Agora é tarde, eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Agora é tarde Agora é tarde, eu sei E eu sem querer por ti Me apaixonei Saudade Tenta esquecer Aquele teu antigo amor Procura esquecer Querida Dia 20 de julho Sábado E pelo amor Sem ser sábado que vem do outro DJ Daniel Bressão Vai invadir Fernandes Belo No 23º Festival do Chop Vai ser muita onda Vai ser muita onda O paredão E no domingo Vamos até o balneário Rio da Prata O amor maior De todo mundo Vou roubar fronteira Tirar uma licença no áudio E descer pra Fernandes Belo Onde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais amor te dar E quando meu amor E amor Formos brincar Pra cada beijo teu Mil beijos Vou te dar Bora Gabi Tenta esquecer Gabi, meu parceiro Pichigito e também Abileide O amor Tá aqui com a gente Galera da Convenícia P&G Música 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 Eu vou te dar O amor maior E mais profundo O amor maior De todo mundo Música E aonde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais amor te dar Música Saudade Saudade Flash Branca Marajana Tiringajana Quantas vezes, né? Quantas vezes pedi Pra você Não me deixar Eu quase que fiquei louco De amor Para lidar Você? Você zombava de mim Sem querer Me escutar Às vezes até me humilhava Só pra ver Toda a gente falar Estou com raiva de mim Já sei o que vou fazer Não quero mais ver Só lembrar Fico com raiva Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Eita, louro parra Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Empresária Chile Mulher do real Fico com raiva de mim Esqueça Tudo Fico com raiva de mim Cadê o baixinho Fico com raiva de mim Você é mim Eu sou teu Fico com raiva de mim Ele negava um balde Não pode Tudo terminar assim Pois Ah, engraçado Marcas em mim Que eu não vou Vou fazer tua passagem Por isso Chega de esperar Já não dá mais Pra suportar Alô, Arthur Júnior Tanto amor em mim Tanta saudade Sabe Você foi o mundo pra mim Se você sair da minha vida Fique certa Vai ser o meu fim É muita onda Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei Rapaz, esse cara já dormiu umas três vezes aí, né? O meu coração me diz Só que o seu amor Tenho toda a estação E aí, Arthur Júnior Tem um brilho e sabor Rapaz, é ela que tá se armando pra mim É brisa quente de verão Quando eu provei você na rua Hoje eu saí de casa O vento tava cuspindo fogo Meu bem, agora eu tô na sua Olha a hora que ela vem Com todo o coração Na hora da coxinha Eu sei Hora do jogo Eu vi na luz do seu olhar E os sonhos de amor Que o tempo não vai apagar Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei É tudo que eu sempre quis Quando eu cruzei você na rua Qual ou mais pouca emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Quando eu cruzei você na rua Qual ou mais pouca emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Quando eu cruzei você na rua Qual ou mais pouca emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Eu tenho agora eu tô na sua Com todo o coração Lembro o mês de ano em que você nasceu És o maior presente que o Senhor me deu A Kelly Fora Kelly É Com seu jeitinho lindo Tudo esconquistou Este gosto de anjo Que traduz o amor E a sopa tá rolando Essa é a última remessa branquinha Você é pra mim Um pedaço de mim Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Oi, salva a sopa Que te proteja E te conserve sempre assim Oh Kelly Oh Kelly Oh Kelly Você é pra mim Um pedaço de mim E aquele, aquele, aquele Oh Kelly Para Gabi Oh Kelly Deus te proteja E te conserve Sempre assim, bebê O teu comandante DJ Daniel Pressão E agora, louro Vai ser tão bom Te encontrar outra vez Eita, punga Pra dormir, essa aí Coração já sorri novamente É isso, fruteiro Terceira vez Daqui a pouco ele desperta Toma uma Dorme de novo Vai Olha aí, Lurubá No clima do verão Faltou tu aí, xerê Cadê o biquíni, mulher? E desse amor Que o tempo Olha aí, ó Marquinha Pra nós dois Tudo certo Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me Não sei mais Não sei mais Viver sem você E deixa o amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me, amor É a saudade É a saudade Pedra sob pedra Como é que é? Escravo fui do seu olhar E mesmo assim Ela me abandonou Meu amigo, seu amigo Muito obrigado, seu amigo Valeu, biscoito Que a seus pés eu implorei Fica comigo, teu amor Pra mim o mundo se acabou Ela foi embora e jamais voltou É a segunda mais top Vem com a gente Eita, teu júnior E a saudade rolando Já já tem mais marcantes Vai Quando florescer Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem Meu bem eu te amo E aí Quando acontecer Mas logo floresce E o teu adversário, meu assessor Bagulho doido Quero a vida normal Prepara, meu irmão E meu amigo legal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal E aí, meu bem Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te amo Cadê o seu Bené? Cadê o seu Bené? De cuca legal Pra nós jogar no telão aí Daqui a pouquinho O jogo do remo Quero secar Oito horas Sábado lá na Avenida Show Bagulho foi doido O Arraia Funk, CF Comando Feminino Da remoçada E eu todo errado por lá Isso tudo é normal Seu Bené Oito horas É o jogo do remo Meu bem, eu te amo Meu bem, eu te amo De cuca legal Daqui a pouquinho A gente vai passar no telão aí Parceiro Fruteiro Bora, Fruteiro E toda segunda-feira A gente tá aqui O Marcelo E o Daniel Você vê Tudo que podia Acreditou Em todas as promessas De amor E agora? Agora ela diz que vai voltar Pro seu velho amor Ela está na área A passageira Jana Curtindo o baile do comandante DJ Daniel Pressão Corajana E o meu assessor Aí comigo Minha amiga Rosana Vai na Rosana Você quer saber O que é Ele está na área Ele está na área Atos Júlio O assessor considerado Dá até vontade de chorar Eu quebraria sim Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Porra Talvez pela falta de porrada Pra deixar você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela É melhor pra você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela É melhor pra você Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu me amas Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim E é cada dia Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade É de cansar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu me amas Eu também te amo E o covarde Eu te quero Covarde dela Eu também te quero Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Para Pichigito Na área Ele é a Gabi Bora Pichigito Eu te amo e tu me amas Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Porque eu também te amo Porque eu quase me amas Eu também te amo Eu também te amo Agora Pichigito Pra cima, meu irmão Pichigito Pichigito da conveniência Perigê Tamo junto, hein Vai! Porteira já tá liberado No relato Há momentos no tempo Em que paro e penso Que não há mais tempo A perder Com você Que o amor É apenas Mais um sentimento Todo jogo A vida Para resolver Para aproveitar Todos os momentos De boa da vida Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Gato Júnior Dona tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Dorma tudo concreto O que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Eu conheci um garotinho Era um garoto lá da escola Ele olhou pra mim sorrindo É, Tia Zona E parecia me dar bola Vai! No segundo Eu vi que estava apaixonada Não pude em nada Pensar Eu queria ser a sua namorada Para ele poder me beijar Olha a saudade Quando descobri que era brincadeira Fui pra casa como eu chorei Não pude em nada Porque vem com a vida A minha mamaria Ela se gaguejou toda na hora Cachequicó Culpido O meu coração agora está perdido Cachequicó Culpido O meu coração agora está perdido Cachequicó Culpido O meu coração agora está perdido Diz Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Meu grande amor Bora louro pra cima louro O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Tudo certo, Tia Zona Vou procurar e compreender Eu já não sei mais viver Sem você no coração Você precisa, né? Como eu preciso te amar Meu grande amor Você está curtindo a segunda da ressaca mais top de Ananindeua Com DJs Marcelo E Daniel Pressão Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez E o amor se fez E agora? Ah meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei Eu passei tanta dor Foi tão comigo Eu não vou testar Muito obrigado meu parceiro Bixixi da Gabi e Bileide Muito obrigado a conveniência P.I.G. Que vieram curtir com a gente A Segundona Da ressaca aqui na piscina Pedra sobre pedra É estreita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar E agora? Olha pra mim Diz meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te neguei Eu senti na tua voz Um vedrado de dor Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Chorou Foi bem Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Deixamos de fazer Vamos de um divã Vamos acreditar É um novo amanhã Se nós merecemos Essa chance Você ama ou não ama? Te amo E eu? Preciso tanto de você Não deixarei E o Puga E o Puga No terceiro som Na corda Puga Bebe o senticida pra ele Se eu amo E não aceito te perder Não deixarei E o nosso amor Vou fazer logo Sua passagem Acordou Falou em a passagem E acordou Acordou assim Tá mostradinho Pra dançar Para Puga Vamos resolver Nossos problemas Vamos conversar Eita pai Que um senticida Presidente do passinho Lá vai, povo Alô, Nandinha Quero encontrar No mundo Não senti Olha quem tá na área Do Júnior Presidente do passinho Chegou na hora Que a portaria Foi liberada Miserável O dia a dia Conseguiu Enfraquecer Fez o romantismo Se perder Num lugar de carinho Os brigas Foi que restou Mesmo se precisarmos De um divã Vamos acreditar Em um novo amanhã Se nós merecemos Essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Quando te vi Eu logo fiquei louco É Rosana ou Rosane Eu acho que é amor Olha o Pantera Valeu paixão Eu logo descobri Olha Dandinha Tu fiz o que tu falou Freiei um homem Deixei lá na porta Da casa dele Por esse grande amor Entreguei o produto Aí tudo certo Que amor é esse Que me deixa surto Que me deixa cego Ou me deixa mudo Me deixa doente De dor E paixão Isso vai dar problema Quando me abraçam Daqui a pouquinho E a gente vai secar Aí o jogo do remo Esses teus beijos Me virão do avesso Agonizando esse meu coração O que será? Eu acho que é amor 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 Quando eu a convido Pra gente sair O que que ela disse? Ela diz que o meu gosto Nunca presta Essa é a famosa Mulher complicada Eu faço de tudo Pra descontrair O cara faz de tudo E ela do contra Mas ela sempre acaba Com a minha festa Desprezou minha declaração De amor Para curtir papai E diz que o que é bom Sempre vem de fora Mas quando a gente tem E não dá valor Acaba chorando Sozinho arrependido Quando o amor vai embora Aí Fica comigo Fica comigo Que eu te amo E eu não te engano Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Acessão Ato Júnior Preciso desse amor Presidente do passinho na área É humilhante Atoínia Quero nem saber E aí, Nanda Eu sei que estou errada Tudo certo Preciso de você Não agredir E não sinta Que a boi da agorinha Chega meia hora antes O que vivemos Foi um sonho Não deu tempo de você errar hoje Toia Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembre-se é que restou Não, não, não Não, meu amor Não me deixe Não, não, não Meu amor Não me deixe Não me deixe Uma sequência top agora, Daniel Daniel, pressão Aquela que dá sede, Dorobar Foi demais o que passou Alô, seu Bené A caixa d'água Alô, Rose Bora acordar Não fosse acabar assim Por isso eu estou aqui Foi um tempo cheio de emoção Lembro o que você falou Me amar e ser feliz Tinha até com medo Pra ver com a vassoura na mão Foi mais que um sonho O que é bom não pode acabar Tu tá aí fora de garçada Mais uma vez Vamos tentar Tem que botar boia aí nessa caixa d'água Não posso esquecer Nosso amor não pode morrer Me dê outra chance Se meu amor É pelo nosso amor Açaí Açaí Machini Pega muita onda Essa música aqui Te liga Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Só encontrei o seu veneno E a parte dois do nosso sete Pedindo para eu esquecer Aqui na perna sobre perna Tá rolando Aqui Agora Ainda amo só você Por quê? O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Dos momentos que estávamos ganhando Ah, miserável Segura Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho Porque eu me pedi Pedindo para eu esquecer Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi assim? Sem motivos Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasia O armadilha, né? O armadilha da paixão Você entrar em minha vida Bora, louro! E sair como um furacão E agora, loura! Agora tenho que me refazer Bora, Shirley! Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver A solidão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver A solidão Chega de ilusão Não vale a pena amar assim Como? Sozinha O melhor de mim Com certeza É Bé É Bé É Bé Ora Belo Moreno O DJ O DJ Bolo Pace Mais ganha dinheiro E a Guarninha Agora que acordei Parabelo Aqui Eu já não quero mais sonhar Foi tudo um sono A palavra de amor O que é o que? O que é o que, Josi? Hoje eu quero amor sincero Ah, de graça Me perdi dessa paixão Entreguei meu coração A quem não me deu valor A quem não me deu valor Sonhos foram ilusão De viver uma paixão Por alguém que não me guia Andei em busca de carinho Esse amor amei sozinho Mas pra vida Acordei Pai, pai, saudade Eita, louro! Encontrei amor, enfim Pai, pai, saudade Pai, pai Pai, pai, saudade Tudo na vida Tudo bem Começo e fim Eu quero com você Só viver Viver momentos mágicos Presidente do parceiro Hoje ele não serrou a sopa Momento de amor Tem um cidadão ali Que tomou nove copos Só nove Não foi, Loro Barra? Dos que façam marcar Ele vem só pra jantar As nossas vidas Tá bom, cinco contos Tomou novo copo Tá na vantagem, né, Chile? Comprado de sopa daqui É dez reais na feira, né? Fique comigo O homem pagou cinco contos No ingresso Tomou metade Na panela de sopa Ai Eita, Joe Quando a festa começou Eu estava tão triste Luciano Montador de Fóveis Agora com você A alegria existe Na minha vida Não vai embora Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver E de joelhos Fico aos teus pés Mas não vá Amor, te peço Te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fala assim pra ela agora Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Para a Jona Agora filha Chupa Sem arranhar Vem devagar Sem arranhar Su-pa-parará-ra-ra-ra-pa-parará-ra-pa-parará É pé É moço Sem arranhar Poder te sentir Te torçar E arranhar Levantar pra na cara Vem, Lurubá Ela vai achar ruim E pra me amar Você vem Com um brilho No olhar E diz pra mim Meu bem Eu quero te amar Alô, seu Bené DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó O melhor de Belém DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó O melhor de Belém Foi em uma festa com o J Sei que eu te encontrei Nunca mais eu quis saber Te separar de ti Você é o amor Que eu sonhei Presidente do Passe Nossa história começou Em uma festa com o J Sei E agora que te reencontrei Não quero te perder Meu nosso amor O tempo não vai nos separar Tem um campeão pra embalar É Bené O fundo musical Desce no seu Bora Bené J Sei Eu já sei Que te amo J Sei Eu já sei Que te amo O seu comandante DJ Daniel Pressão DJ Daniel Pressão Égua do som Até hoje lembro De você e do você Eu nunca esqueço A cada segundo te desejo E o que? Eu sei Você Tempo bom, fruteiro Melhor época Sim Eu quero Poder Bagulho era doido Lá em bosqueiro Oteiro Não tinha frescura São Preços Oteiros Era muito firme Amor Curtindo Pop Em oteiro Era um som Do lado do outro O que? O cara não sabe Pra onde ia Curtia É um em cada E era socado É Chile Só que arrastar O povo Em 2012 2003 2004 Eu vendi Foi churrasquinho Na praia Oteiro Em 2003 Eita Tempo bom Até hoje Lembro Tinha hora que eu deixava A banca de lado Lá E ia Correndo Pra ver A aparelhagem Eu nunca esqueço Era muita onda A cada segundo Te Eita Tempo Eu sei Você Também me quer Mas tem medo De se entregar De GG Eu quero Poder Te amar No pop Som Se tivesse Uma máquina Do tempo Queria voltar Lá em 2002 É muita onda Toque em mim Pinta dentro de mim O amor está no ar Aqui No meu coração Agora A nossa canção Está bem junto a nós DJ Vem Amo você Como jamais Eu amei alguém Como jamais Eu amei alguém Se o tempo Passe Eu quero te encontrar E cada vez Mais Te amar Sinta A força Do meu Corazão Se te encontrar Vou te amar Amor Junto a você Saberei viver Desejo Tanto Te encontrar E o DJ E o DJ DJ Filho Amo você Como jamais Eu amei alguém Como jamais Eu amei alguém Se o tempo Passe Eu quero te encontrar E cada vez Mais Eu tenho Tenho amor Que passeia na noite Que dorme Desperta Meu sonho Égua É tão profundo Que vai Consumindo meu corpo Tu não queria Marcante Fruteiro Toma O irmão gêmeo Do Marcelo Na área Michel Vai Brajana Brajana Fala aqui Sebre nome Dos meus patrocinadores Fechados com o baile Toca tudo Do comandante Daniel Bressão Fala no Sebre nome De Beto Fênix Jogos online A verdadeira Paga na hora Convenência Todo trabalho A conveniência Que é sucesso Da Avenida Carlos Prestes Em Águas Lindas Do meu amigo GD Patrocinadora Também Brenda Castro Nelis Desire Ela arrebenta Do que faz O Draburg Pizzas A melhor Marquinha De Águas Lindas É Ellen Bronze Da Iná Virena Nelis Desire Joias Folhadas Em geral Carol Brito Hair Style Loja JTF Multimarcas Marcelo Jonas E a Fernanda A loja Que domina Oswaldo Cruz Em Águas Lindas As melhores Marcas Do momento É JTEC Multimarcas Edu Botibike É JTEC Marquinha De Fronteiro O melhor Lanche De Águas Lindas É Esquina Lanches Fecharam Com o nosso Áudio Conferências CRP Midas Que arrebenta Nação Juntas Sabeu Área 1 Cristiano Vialana Ótica Femem Vem pra mim O meu casal Joel Sopop E a patroa Nilce Teu jeito Deu jeito louco De dançar Que fez Me apaixonar Ouvindo o som O Pag Arrebenta Do Nova Vida É o sucesso E dia 27 Aniversário Dela E o Daniel Vai tomar O meu casal O meu casal Vale e Aline Fechadão Quando eu te vi E eu me apaixonei Eu fiquei louco Pra te amar Naquela festa Onde eu te encontrei Água de coco Da Rose O melhor que tá Tento do Mariguel Me apaixonar Assim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo Coladinho Em mim Ouvindo o som Do luz Está A essência Do Pará Minha amiga Boreira Do Borena Bar O ponte Do Mariguela Esses são os patrocinadores Os patrocinadores Fechados Com baile Toca tudo Do comandante DJ Daniel Pressão Tamo comigo Tá junto E aí meu assessor Sou Sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Não adianta mentir Enganar o coração Porra, Tonho O assessor me pediu o endereço Mandei o endereço errado Pro homem Fechão Mandei o endereço lá de casa DJ Zedilsen DJ Daniel Zedilsen Tocando pra nós É dia da bancada O furacão do som Ah Meu primeiro amor Tá tudo certo Ele tá aqui Deliceiro Curte Ciclone toca pra mim O furacão do som DJ Zedilsen De El São os melhores DJ Chega a noite Chega a noite Chega a noite Meu bem de você está Vem logo Só no Esquina Bar Vem Alô Seu bebê Cadê a branquinha Seu bebê Muita pauleira Muita pauleira Garoto Vem logo Me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Vem tia zona Vou encontrar Azul pra que eu possa Te esquecer Não quero mais chorar Não sei de te esperar Sozinha Cristina Estou sonhida É pedra Sob pedra Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te Viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como te quero E sabe como te quero Quero se comer ouver Bate forte essa saudade Bate forte Não deixar eu esquecer você M2 Jura Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Vai Jura Se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti É muito superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero se comer ouver A segunda é saudade bacana Não é só passado Saudade bacana É passado Saudade bacana Já já tem passado Com o passar dos anos Sei que ainda está É metade, metade Não pode tocar só o passado Se a voz viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que sinto Por isso eu canto assim Rua E aí, Juanito Pra se falar de amor Tem que machar Se não machar Eu já vivi o amor Bater não vá E posso falar Eita, Lula Tudo que eu quero Até quem macha não bate Imagina que não macha Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você feriu meus sentimentos Mentiu-me o sol e não quer mais Você feriu-me o sol e não quer Você feriu meus sentimentos Você e outro amor Vou encontrar Rapaz, essa branquinha Tava estressada hoje Outro amor Outro amor É bom que é cunhado É na casa Outro amor Machado Já já tem um baile de volta É lá e cá, pai Tô ouvindo o teu jeito Meio Não quero o meu amor Te perder E você me fascina Eu quero Sempre estar perto De você É que eu te amo Te amo E não vou te esquecer É que eu te quero Quero o meu amor Com você Fazer o amor Fazer o amor Essa é do piquinho Bora, Loro A nossa segunda aqui É saudade marcante Então é lá e cá Eu quero o teu amor E o quê? Todo só pra mim Eu sei que é impossível Bora, Jonas Mas não dá pra mim Ai, Daniel Sim Só falta você No meu coração As principais As principais Pressão 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 Viver Pressão Assim Para curtir Já já teu passado Seja onde for Você está junto a mim Sempre a cada instante Por favor Não me trate assim Só falta você No meu coração Volta Eu te amo Me quero Se você quer Se você quer Se você quer Então vai Vem Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me mal E o M2 Cadê o M1 Que é o Marcelo Usou e abusou e abusou e fez de mim Vocês são gêmeos, né? Que bem quer Que bem quer Michelle e Marcelo M12 e M1 M12 e M1 Alô, meu Júnior Se você quer Então vai Vem Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Magoou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no cinto Me entregando Mocamente Como tem Ser uma mulher Vai, Nandinha Depois eu te mando O set de ontem, Nandinha Ela não toca Vem, presidente Vem, meu comandante DJ Daniel Pressão Eu queria te dizer Que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é lindo se amar Meu pobre coração Não consegue entender Não arrumo a solução Pra poder Comecei De me amar De me amar O meu dia escureceu Minha noite se perdeu Não consigo me arrumar Porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver Minha vida era você E se já me diz Se não destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Agora eu quero fugir De tudo que livra você Pensei Pensei que o meu amor Era pra nós dois Você não quis nem tentar Só me fez sofrer Só me fez chorar E agora estou nessa solidão É a nossa segunda Saudade marcante Aqui na piscina Pedra sobre pedra É a segunda que você tira Pra curtir Pra relaxar E sem dúvida alguma Curtir música boa Saudade marcante Com o Daniel E o Marcelo Você está curtindo A segunda da ressaca Mais top de Ananindeua Com DJs Marcelo E Daniel Pressão Passadão Passadão Só a Rose Serviu Nove vezes Meu Deus Madrugada Madrugada Mais calada Do que nunca Vem chegando Pra dizer Que é inútil A minha volta Nessa volta A procura De você Volto sempre A mesma hora Aquela hora Combinada Pros abraços De nós dois E dos abraços Só ficou Entre os meus braços Diz amor Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que já não vejo mais Cadê você? Que me tirou a paz Eu procuro mais Cadê você? Saudade marcante Aqui na piscina Mas não soube Toda sempre A mesma hora Aquela hora Combinada Pros abraços De nós dois E dos abraços Só ficou Entre os meus braços Olha o passado aí Moro Barra Diz amor Cadê você? Nada Mais importa Agora Você foi embora Eu fiquei tão só É muita onda Sigo Sem saber meu rumo Será? Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Para curtir Uma vida tão vazia Sem amor Sem esperança Fez de mim Uma descrente De viver E durante as minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas E num trem que eu viajei Conheci um moço triste A cidade um dia E esqueceu Passadão Me falou de sua vida Seus anseios Suas mágoas Ele era tão sozinho Olha a fatalidade Fatalidade Ah, tu jure O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois O amor nasceu Mas uma briga sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo Sem você Na cidade onde eu moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse o seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Fatalidade Essa sequência é uma fatalidade Adeus, Jamira Vou calar A lira agora Já é tempo e sem demora É preciso que eu me vá Eita, Loro Barra! Por Deus, Sorria Não me mate assim de pena Nem sou branco longe a cena Pra que eu possa caminhar Eu vou levar Por esta vida fora A dor de ter que te deixar agora Mas volto um dia Na alegria plena Pra ver contigo A hora mais cega Por Deus, Jamira Olha, já já às 20 horas Tem um jogo do remo, né? Nossa, seu Bené Bora preparar o telão E pro jogo do remo Quero secar E hora em meia Já se faz Por Deus não chore E mostre o seu melhor sorriso Pois assim vai ser preciso Pra que eu possa ir em paz Olha o Passadão! Galera, pede e a gente toca Toma-te! Aquele amor que vivemos Ficou no passado Lá no passado, Loro Mas a verdade é que ainda Te amo demais O passado é uma parada Bem que eu tentei esquecer O seu beijo molhando Mas eu jamais consegui É doida Ao beijar outro alguém Se você passa ao meu lado E me olha sem me ver Meu coração O passado é uma parada 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 Se você passa ao meu lado Sinto o coração doer Meu coração machucado Não quer te esquecer Você sabe por quê? Porque a vida me fez sofrer Essa desilusão Um pouco de carga Porque a vida me deu você Porque, por quê? Não me deixa doido, porra Pois te levar assim Pros braços de outro homem A vida sabe que sem você Não sou ninguém É muita onda, Loura O passado é uma parada O passado é uma parada E tua ferida Que machuca Minha alma e maltrata Meu corpo Não te agonia, fruteira É metade, metade Eu mato a saudade Que ando procurando E rever no horizonte Esperanças e sonhos Voltando E provar a mim mesma Que mal de amor É passageiro Ou eu mato a saudade O saudade me mata Primeiro Ou eu mato a saudade Meu saudade me mata Primeiro Eu vou buscar A minha sorte No sul No centro Lá no norte E ninguém vai me fazer voltar Porque eu sou mais forte E ninguém vai me fazer voltar Porque eu sou mais forte Eu preciso enxergar de uma vez O lado bom da vida Eu preciso esquecer essa dor Que me fez tão sofrida Sei que vou encontrar Um amor mais puro e verdadeiro Ou eu mato a saudade O saudade me mata Primeiro Ou eu mato a saudade O saudade me mata Primeiro Eu vou buscar A minha sorte No sul No centro Lá no norte E agora E ninguém vai me fazer voltar Porque eu sempre sou mais forte Já já tem mais marcante É no Big Pong Sabe por quê? Quando eu ficar quieto No meu canto Alan Play Seu moço Deixar pra lá Fruteiro é muita onda E se eu não puder Conter meu pranto Não tente Me consolar É que às vezes Vem uma saudade Invade Vai sufocar Já já tem mais marcante Pra galera curtir São lembranças Da minha Alô meu amigo Arthur Júnior Nosso assessor Tá chegando Aniversário dele Eu deixei lá Quantos pacotes A gente vai encerrar Tem que montar Um camarote Só pros considerados Vou previver É que o Toei Não tá incluído na lista não Muita onda né Muro Toda manhosa Falando Sem entender Nosso parceiro Alan Play Alô Alan Play O homem tá na área Tá aí Daniel DJ Daniel Pessão O passar do tempo A minha infância se foi Tornei-me um rapaz A minha mãe me mostrava Os caminhos que eram de amor Mas o meu destino Interrompeu Tá fim de rock mesmo Tinha esquecido Eita Loro E complicou minha vida Fechou minha estrada Me sinto perdido Vai Loro Desilusão Tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que encontro Tão logo embora Desilusão Tristeza e saudade É o que sinto agora Ninguém acostuma comigo E os amores que encontro Tão logo embora Já já tem maquiante Alô Play Que belas Aí é perigoso Quando resolver É esse mauzão É esse mauzão Será que eu vou Acreditar Bora Loro Será que eu vou Não DJ Daniel Pessão Já me abri Meu coração Você me deixou E não É o fruteiro Desquiado Sentimento Na contramão Eu sou seu fã O meu parceiro O Clébio O Clébio Para Clébio Um abraço para você Clébio Vai Quando você me quiser Quando resolver Me amar Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Não sei Eita fruteiro Já me abri Meu coração Você me deixou No chão Será lobo Com aquele olhar Será fruteiro De quem não quer Bora fruteiro De quem não vi Vai O meu pensamento Já já tem mais marcantes Merecer seus olhos Afinal de contas É metade Toda manhã Que a gente toque A metade A metade Pra galera Meu irmão Quero ser seu reino E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Dá-lhe Daniel Pressão Mais ontem Eu ontem Tive Tanta sorte E a donada A donada A malvada Da morte Andou perto de mim Deixa eu chamar essa bosta Cadê ela? Eu no meu carro Eu gostei Eu gostei Eu gostei É mostradinho Vê logo sua passagem Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Andava toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de roda Coisa mais linda Do meu jardim Não quero o seu dinheiro Cadê? Não quero ser Churrat ligado Só dese o amor sincero Só quero você O seu fã Quente Quero só pra mim Vamos ser dois amantes Vamos juntos dizer Isso é o que é É o amor Tristeza e saudade Não vai existir Pra viver este amor tão louco Tem que ser você Me veja e me aperte Quero o teu calor E serei todo seu É o amor que sonhei Isso é o que é É o amor 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 Música Música Eita saudade Tristeza e saudade Já já tem marquante Não vai existir Fala pra mim Pra viver esse amor tão louco Tendo louco DJ Daniel Porque aqui é pressão e adrenalina total Só mais essa aqui Quando o cara separa da mulher É mais ou menos assim ó Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade sem você É só uma semana Corajana O cara separa só uma semana Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém ia perguntar O Tonho se separa na guia Três dias No primeiro dia meus amigos Eu procurei Nem lembrava Você No quarto dia sem você O que eu aprendi Nem eu mesmo acreditei Minha vida eu quero viver Não preciso nunca mais de você Não preciso nunca mais de você Mas depois de uma semana Quase morro de saudade De vontade de voltar pra você Não fico nem um dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama eu sei Vai me entender Eu preciso de você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver sem você Eu não fico nem um dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama eu sei Vai me entender Eu preciso de você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver sem você A gente não pode viver um sem o outro, né? O seu comandante DJ Daniel Pressão E a nossa segunda mais top Você está curtindo A segunda da ressaca mais top de Ananindeua Com DJs Marcelo e Daniel Pressão Tocando pra você curtir Estou esperando e você não vem Estou esperando e você não vem Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixo em recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Segura! Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu enriquei Talvez eu enriquei te amar demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente cuidar do tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Precisa acalmar meu coração E parte muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar quem sabe acontecer Por amor, por amor, por amor Estou esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixo em recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu enriquei te amar demais Preciso saber se você vai voltar Eita, fruteiro Bora, Rosana M2, cadê o M1? Valeu, minha amiga Nanda Meu parceiro Toya do Passi Falando baixinho no ouvido Seu Bené O jogo do Remo Foi como um filme de amor Vamos sintonizar Boleira Já já jogo do Remo ao vivo aqui no telão O telão de LED Conquistou Pedra sobre pé Tril das aparelhagens Parece que você saiu de um sonho Você parece até fiel Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme e me deixe a sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme e me deixe a sonhar Deixa a sonhar Ah, se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração De certa que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer, mudei Não quero mais você Não volta atrás Desculpe o que passou, passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe negro Assim você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração De certa que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer, mudei Não quero mais você Não volta atrás Desculpe o que passou, passou Hoje eu vou sair Vou sair pra curtir Com a galera do rock Do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Sou pra galera do rock, né? Bora Eita, Lurubá Meu amor Meu amor Sei que não consegue esquecer de mim Também sofro longe de você Nossa história de amor até parece novela Ando sozinha Ando sozinha Tentando esconder A saudade que sinto Só me fazem pra você Eu vejo tua boca E minha boca é tão bom Vejo meu quarto escuro E a solidão vem me dizer Pra não chorar Que ela vai trazer você E nossos lábios vermelhos Eu jamais vou esquecer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Fala pra mim Oh, oh Eita, Lurubá Eu e você Assim é bom Tô carente e precisando Mais um pouco do teu colo, amor Eu sem você Choro feito uma criança Sem carinho Eu não sei viver Era isso que tu queria, Fruteiro? Era isso, né? Era isso que vocês queriam, é? Eu sei dormir sem ter você Só eu sei como é grande a sua E o Alan Play Sempre te amei Adoro Carreira solo Todos meus pensamentos Se eu conseguir fazer Não quer passar É só Se ele tá carreira solo Tem que tocar essa aqui Alan Play 4.0 Todos meus pensamentos Se eu conseguir Ah, engraçado Domingo ele tava malzão Ah, mas pra viver É grande a minha dor Ah, Rex Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Pissera Vai Vai Mas eu já paguei Baby Deixa de louco Vai Reduzido na moral Reduzido Segura Já já o jogo do remo no telão Pra te acompanhar Fiquei maluco Quando eu vi aquela mina Cabelo nos ombros Meu Deus Bora, seu bebê Vai De lotada Ela descia até o chão Movimento Segue Se me chamava Atenção Não aguentei Logo cheguei E agora Estou chorando Sem teu amor E agora Estou chorando Sem teu amor Olha Amor E agora estou chorando Sem teu amor E tudo aquele sentimento Eu acho que ficou pra trás Ficou pra trás E tudo aquele sentimento Eu acho que ficou pra trás Seu Berê é muita pauleira E agora estou chorando Sem teu amor E agora estou chorando Estou chorando Sem teu amor Bora seu Berê é pra cima A gente vai ver tudo Para curtir Essa aqui é na época do Getafe Barcelona Agora eu quero é curtir E fazer love Fazer o que Jana? Love, love, love Muito love É muito love Vai embora daqui Segue o caminho Vê se me esquece Esquece, esquece Tem muito homem nessa festa Eu vou curtir Com alguém que me merece Tem muito homem nessa festa Eu vou curtir Com alguém que me merece Tem muito homem nessa festa Eu vou curtir Com alguém que me merece Tem muito homem nessa festa Eu vou curtir Com alguém que me merece Eu sou sincera É sincera Eu tô no ar de amor Mas é o DJ Daniel Fressão que eu amo Fudinha Esse som é muito louco, diferente, é animal A batida é envolvente, é especial Vem que a festa é nossa, o som é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull detonando Esse som é muito louco, diferente Daniel Fressão A batida é envolvente, é especial Vem que a festa é nossa, o som é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull detonando o coração É o áudio som digital Respeitado da galera DJ Danilo e DJ Daniel Eu vou te fiar madeira Mãe da perna negra Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer pro meu amor e você com o seu Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer pro meu amor e você com o seu Meu amor, levante os quartos Que eu vou botar a madeira Vou botar a madeira Vou botar a madeira Meu amor, levante os quartos Que eu vou botar a madeira Vou botar a madeira Vou botar a madeira E quem tiver de branco vai entrar na madeira E quem tiver de azul vai entrar na madeira E quem tiver de amarelo vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem tiver de verde Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira O bagulho é doido, Bruno Vai entrar na madeira É o áudio som digital Respeitado da galera DJ Danilo, DJ Danilo Hey! DJ Danilo Dibra para aí, ó Pra rebolar Bota a mão na cabeça que vai começar Bota a mão na cabeça que vai começar O quê? O Reboleição O Reboleição O Reboleição O Reboleição O Reboleição Vai! Por quê? Super Pop é curtição Eles são a raiva do portão Tempo bom, meu parceiro, não falei Oh, pera do mim Sou o cara maluco Minha história é notícia Eu vou revelar o segredo Eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não E o zero a zero E o zero a zero, o jogo? Faz um tempo que eu me encamei Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar por isso Gol do Rebo? Fazendo uma declaração Um a zero pro Rebo Daqui a pouquinho É dois a um pro Caxias Eu declaro pros devidos sim Um a zero pro Rebo E o parceiro no Barra Se quer saber Amo você Se esconder Isso não tem sentido Não tem não, Jana Não tem Não! Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar Pra sempre comigo Nunca na vida Diga nunca Nunca, diga nunca Viu, Rose? Tu já disse nunca Mas vai votar Nunca, nunca, nunca Diga nunca É, Laura? Cansada de escutar Suas promessas Cansada de implorar Hora acabou Para votar A dona Ralete que o diga Imaginei sofrer tanto assim É, dona Ralete, será que acabou? Me deu o motivo pra partir O teu filho está em mim Chega de sentir aqui Só me resta entregar Vai, Fruteiros! Tu deixe no Louro, cá, diga nunca Estou aqui Vou ser tua Pra sempre Pra sempre Sentir você me abraçar Que não vai mais me deixar Meu amor, meu amor Nunca, diga nunca É muita onda É muita onda Daniel, tração, porra E aí, Arthur Júlio? E aí, Cleber? E aí, Cleber? Cleber? Para, Cleber? Jogo fora só pra tapiar a fome Não entende Cleber, 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 Cleber Se quero quando eu quero Fica aqui, vê se não come Bailete, Cleber, Cleber, Cleber Daniel, pressão Marcelo, tu tava coisando pra ir Eu tenho sorte de conhecer Eu tenho sorte de amar você Você é por... Agora, M1, M2 Minha vida, meu amor Os Zé e sócios Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado Segue o esse é o que do áudio Sou dois Manda aí, me sinto Sucesso Carabuitão Como é que você tá hoje, filha? Hoje eu tô de mini saia Hoje eu tô de mini saia Eu vou com D.D. Allison E com D.D. Juninho Mas hoje Hoje eu tô de mini saia E hoje Hoje eu tô de mini saia Eu vou com D.D. Allison E com D.D. Juninho Olha o jeito dela Olha o rebolado dela É Mas olha o rebolado dela Pipi Eita, Jana Pipi Pirou de vez O tempo bom Vai Caxias Vai pra cima Caxias Gol, gol, gol Ecléber Você e toda a galera Curtindo com a gente Fala aí meu parceiro Lula Barra As tentativas em vão Tentar tirar você do coração Não adianta Nem viver sem respirar É como quando o cara é na fita Ou ela é na fita Não adianta As tentativas em vão Tentar tirar você do coração Todas as tentativas são em vão É como quando o cara chama de um Lé Rose Ah, se eu soubesse, né? Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Fica com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha e as palavras se apagam A minha mente tira feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida As tentativas em vão Tentar tirar você do coração E não querer viver sem respirar Não adianta Querer apagar a chama de um loucão As tentativas em vão Tentar tirar você do coração E não querer viver sem respirar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E aí, Aятu Júlio Alamblanda Ana Rosana Ana Jana Só as balas Meu amor Vem me tirar dessa solidão E aí, seu Benin Só na mania Muita poleira Olha as meninas Tô só na Budweiser, rapaz É, a dona Arlete tá pagando Tentei te esquecer Pra mim o melhor Já foi E não deu em nada Pra cima, dona Arlete Já passei dias e dias Tentando te esquecer Agora Estou perdida Essa aqui é a piscina, peda e sob pedra Sábado, domingo, segunda-feira Sempre, sempre Tentando trazer o que é de bom Pra vocês Que vem tirar o dia pra curtir O lazer Tomar aquele pano de piscina Tomar uma sopa legal dia de segunda Curtir muita música boa E muita poleira O nosso intuito é esse É, a dona Arlete Cadê a televisão, seu Bena? Banda Arre 15 Bora, Daniel Bora, 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 Daniel Bora, 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 Daniel Toma, 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 toma Bora falar com a lua Bora falar com a lua Então vem comigo E fala com a lua Vem falar com a lua 3, 2, 1 Você tá muito longe Você está tão longe Por que você não volta? Meu amor, eu te peço Eu te peço Meu amor, eu te peço Só te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és A noite as estrelas iluminam Meu quarto, me sinto tão só Falando com a lua Peço teu amor Tenho esperanças textais Em algum lugar Oh meu amor, só não tô Falando com a lua É muito bom Falar com a lua, né? Eu tô te falando aqui Falar com a lua É bom demais E a gente hoje Nessa segunda-feira Pai d'égua Trazendo música boa Pra você curtir Afinal de contas É a segunda Da saudade marcante Com o Daniel E o Marcelo Você está curtindo A segunda Da ressaca Mais top De Ananindeua Com DJs Marcelo E Daniel Pressão Bora curtir Pode ir Fronteiro Dá na hora Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Marcelo Kleber Vai com a G Rosana O morango do Nordeste Você fez muita onda Porra Minha vida é segurada As regras do poçante Louco na estrada Fera no volante Louco Égua, louco Maldo Mais um viajante Minha vida é igual Fala play Vida de um pião Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o caua O meu caminhão Minha vida é segurada É tão interessante Louco na estrada Fera no volante Louco na paixão Não é mais o meu Minha vida é segurada E nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem Pra onde vou De onde vem Pra onde vou, né? De onde vem Não importa Hoje já passou O que importa É saber Aonde vou Aonde vou Tá faltando Tá faltando Tá faltando Pega o que é seu E vem correndo Calma Calma que ela é Pai Sandu Acho que a televisão Que é Pai Sandu Aqui é pequeno Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se vou Calma que ela é Calma que ela é Tá no café Pai Sandu Tá depois Tá igual o velho Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Nem morar comigo Mega senhorita Se ouviu errado Falei a televisão É pra isso Mega senhorita Comigo Comigo E aí meu parceiro Lampley Aí conhece Pra você não, Malu É a televisão Que é Pai Sandu Não quer transmitir O jogo do Remo De jeito nenhum Eita Loro Toma Nada Loro Seus beijos Tudo que faz Lembrar você Te vejo Em meu som Um pensamento Não te esqueço Só um momento Este amor O que me faz Sofrer Vem lá no meio Vem lá no meio No meio da noite O meu dor me consome Pra cima Dona Malu E do meu desespero É Loro Sem ter você aqui Teu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Toda de mim Aí vai um abraço E a nossa segunda-feira Saudade marcante A nossa segundona Aqui na piscina Pela Subpedra Salveada Que tá curtindo Vai aí Saudade marcante No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito o seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto Do seu amor Que não vou Ele eu tenho Não me faças padecer Eu abrir a mão novamente Breve o sol vai nascer Não vê Que só tem esta noite Para viver Ei DJ Daniel Arrebenta Pra cima fruteiro Pra cima Detenha as horas Relógio Só minha vida Se apaga Ela é a luz Que nem Me une O seu Sem teu amor Não sou nada Eita Perrepão Detenha o tempo Eu te peço E aí Faz dessa noite Perpetua Para que meu bem Não se afaste de mim Para que meu bem Não se afaste de mim Não se afaste de mim Agora Só tem sua vida É um abraço Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto